Hoje eu quero mostrar pra vocês alguns produtos que você pode usar pra esconder aqueles fiozinhos brancos que estão começando a aparecer na sua barba ou mesmo se você é o tipo de pessoa que tinge a sua barba e quando os fios brancos começam a aparecer você não quer ter que tingir tudo de novo, então você tem que esperar, é horrível então vou te mostrar alguns produtos que vão quebrar um galho ótimo Roda a vinheta Fala Barbudos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard Eu sou o David e hoje eu quero falar com vocês sobre uns produtos muito, muito práticos no dia a dia principalmente pra quem tem a barba escura, uma barba preta Eu, por exemplo, tenho cabelo preto, barba preta, só que a gente vai envelhecendo e os fios brancos vêm aparecendo Agora já faz alguns anos que eu gosto de tingir minha barba porque eu gosto da aparência que ela tem, ela fica toda preta Mas pra eu manter isso eu tenho que fazer pelo menos a cada três meses, mais ou menos, pra manter ela bonitinha ou se não você tem que esperar aparecer todos os fios brancos, até sei lá, porque não tá barato ficar comprando esses kits e é realmente, por mais que é rápido, é meio chatinho ter que ir lá se preparar pra tingir a barba e tudo mais Então nós temos alguns produtos no mercado hoje em dia que vocês podem usar que vão gradualmente tingindo o tom dos fios brancos na sua barba pra ir escondendo eles, então eles vão sendo tingidos com o uso diário E também tem outros produtos que você pode usar que tinge na hora, dá aquela cobrida no fio branco Especialmente se você vai, por exemplo, num casamento, numa festa de aniversário e se não quer aparecer com os fios brancos ali tudo bagunçado Tem gente que fica ótimo com a barba porque eles têm aquele pedaço tudo branco, fica muito estiloso Mas, se você for como eu, você vai ver que não é exatamente assim Eu tenho alguns pentelho perdido aqui, outros aqui, outros aqui E não fica uma aparência legal, bem pelo contrário, fica uma aparência de sujo, de não bem cuidado Então é por isso que eu acabo tingindo a barba E os produtos que eu quero mostrar pra vocês hoje são três, na verdade Aqui, da Barba Robusta, eles têm o shampoo escurecedor Eles também têm um condicionador escurecedor E, pra dar aquele toque final, que é o preenchedor Agora, olha só que interessante, esse daqui eu já fiz uma resenha, então eu vou falar um pouquinho mais sobre ele hoje Mas o grande foco, no momento, é esse kitzinho aqui que eu tô usando há um tempinho Que é o shampoo e o condicionador Eles realmente funcionam, estão usando aí há um mês praticamente Você usando ele todos os dias, ele realmente vai mantendo a pigmentação do fio branco mais escura Isso quer dizer que os fios brancos vão aparecendo menos e menos Por que que tem que usar diariamente? Porque é um processo gradual Na verdade, o fio branco, ele não é branco O fio branco, ele é transparente Se vocês não acreditam em mim, depois podem entrar ali no Google e dar uma pesquisada Vocês vão ver que, na verdade, um fio branco, ele está só com falta de cor E aí ele acaba ficando transparente Porque branco é uma cor Então, um fio branco, na verdade, é um fio transparente Que a olho nu parece um fio branco Então, você usando esses produtos aqui diariamente Primeiro que eles são muito bons O shampoo limpa muito, muito bem O condicionador também Eu não vou aplicar agora na minha mão pra mostrar pra vocês Mas me segue lá no Instagram Porque eu posto muitos vídeos mostrando, usando esses produtos, tá? Então, os dois são pretos Você põe na mão Você passa na barba, no rosto Parece que você está sujo de graxa, de carvão Mas é assim, você aplica O shampoo, você tem que aplicar ele E deixar ali, massageando Ele faz bastante espuma Limpa muito bem a barba Você deixa ele ali por mais ou menos um minuto Massageia bem, limpa bem Quando você vai enxaguar, sai tudo limpo Então não vai ficar pele manchada, nem nada disso Pode ficar tranquilo E aí depois você vai vir com o condicionador Gente, condicionador é a mesma coisa Parece um pichezinho preto Você aplica na barba, espalha bem Eu até recomendo usar um pentezinho pra espalhar por igual Depois, deixa uns 5 minutos agindo Então como é que você faz? Você entra no banho, molha a sua barba Usa o shampoo Lava bem por um minuto Enxágua Vem com o condicionador, aplica ele Dá aquela espalhada com o pente E aí lava o resto O tempo de você terminar o seu banho Que é mais ou menos uns 5 minutos Vai dar tempo do condicionador agir Você vai enxaguar Na hora vocês já percebem Que os fios brancos estão aparecendo muito menos Não se preocupe com aquele preto todo Do shampoo e do condicionador Sai no banho E quando você sair do banho Pra enxaguar a barba Desculpa, pra secar a barba e tudo mais Você já vai perceber uma diferença Além dos fios brancos Terem dado uma diminuída, uma desaparecida O preto que você já tem na sua barba Naturalmente está bem mais realçado Então é muito, muito legal Agora, se por acaso Ainda sobrou alguns em destaque Está aparecendo, está te incomodando Aí que você também pode usar O preenchedor da barba robusta O preenchedor foi feito para as pessoas Que tem falhas na barba Às vezes a barba não é tão cheia E aí você pode aplicar E ele vai dar uma escurecida Fica ali por umas 12 horas Pelo menos Não vai manchar a roupa e tudo mais Então se você, por exemplo Tem uma barbinha ralinha Mas tem muita falha Os pelos não nascem muito próximos Um do outro Você pode usar o preenchedor Para dar aquela corrigida E se você tem uma barba Mais comprida, mais cheia Por exemplo E você tem alguns fios brancos Que você só simplesmente Quer passar por cima E esconder Você também pode usar esse preenchedor Então eu, por exemplo Às vezes começam a nascer Uns dois fios bem, bem brancos Aqui no bigode Aqui no queixo E eu vou sair Eu vou para uma balada Não vou tingir minha barba toda Só por causa daqueles fiozinhos Eu posso vir com o preenchedor Passar por cima Não vai sair Mesmo se eu suar Mesmo se chover 12 horas vai garantir Que vai esconder aqueles fiozinhos brancos E ponto final Então olha só É um kitzinho Muito legal Muito prático Para você ter Não vai te dar um trabalho extra Porque o banho ali Já é uma rotina sua Do dia a dia E vai garantir Que sua barba vai ficar Com o tonzinho Que você quer Tá bom? Eu espero que vocês Tenham curtido Esta resenha Essa dica aqui Do Blackbeard Dicas Se vocês quiserem Tiverem outras duas Perguntas Ou sugestões Por favor Deixem aqui embaixo Nos comentários Ficamos por aqui E lembrem-se Continuem positivos E continuem barbudos Até a próxima Tchau 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 Tchau